Se essa boca não beijaste tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quero outro again Nem de graça, nem de graça Leva a mão não Só tenho espaço pra você É que não sobra o espaço pra outro again Minha saudade só cabe no teu abraço Do de mais ninguém Tenho dor de quer me conhecer agora Que toda mulher tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da porta Se essa boca não beijaste tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quero outro again Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijaste tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quero outro again Nem de graça, nem de graça Leva a mão não Só tenho espaço pra você no coração É que não sou pro espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Do de mais ninguém Tenho dor De quem me conhecer agora Que todo amor eu tô jogando fora E qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem dá falta Se essa boca não beijaste tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quero outraguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijaste tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quero outraguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijaste tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quero outraguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Levam ou não Só tem espaço pra você no coração Levam ou não Só tem espaço pra você no coração Levam ou não Só tem espaço pra você no coração